Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas aqui Fácil. No vídeo de hoje nós daremos continuidade aos nossos estudos sobre ressonância magnética nuclear. E no vídeo de hoje nós entenderemos os processos cinéticos por trás dos espectros de RmN de prótons. Aproveita o início do vídeo para deixar seu like, se inscrever em nosso canal se você for novo por aqui, e seguir a gente nas redes sociais, tem muito conteúdo bom por lá. E ah, ativa o sininho também para não perder nenhuma notificação. John Roberts, um químico norte-americano do Instituto de Tecnologia da Califórnia, foi um dos pioneiros na aplicação da ressonância magnética nuclear para compostos orgânicos. Ele comparava o espectrômetro de RmN a uma câmera fotográfica, em que a velocidade de disparo era relativamente baixa. Dessa maneira, assim como câmeras fotográficas de baixa velocidade de disparo não apresentam boas imagens para objetos em movimentos muito rápidos, o espectrômetro de RmN também não consegue captar processos moleculares que estão ocorrendo rapidamente. Pois bem, vamos considerar a molécula do brometo de etila. A conformação mais estável dessa molécula é aquela em que os grupos estão perfeitamente alternados. Nessa conformação alternada, um dos hidrogênios do grupo metila encontra-se em um ambiente químico diferente dos outros dois hidrogênios do mesmo grupo. Se o espectro de RmN fosse detectar tal conformação, em particular, mostraria o sinal desse próton em um deslocamento químico diferente dos outros dois prótons metílicos. Porém, no espectro do brometo de etila, os três prótons do grupo dão um único sinal, que se desdobra em um tripleto devido ao acoplamento com outros dois prótons do carbono adjacente. Isso acontece, pois a temperatura ambiente, os grupos ligados por uma ligação simples carbono-carbono, giram aproximadamente 1 bilhão de vezes por segundo. Isso significa que o espectrômetro não consegue captar essa rotação rápida. Lembra do que John Roberts disse? Pois bem, ao invés então de termos um espectro para conformação mais estável, o equipamento capta os átomos de hidrogênio metílicos em sua vizinhança média, e por isso temos um sinal que representa prótons equivalentes. Se diminuirmos a temperatura da análise, as rotações em torno da ligação ficam mais lentas, e às vezes é até possível ver diferentes conformações. Outro exemplo de processo que ocorre rapidamente pode ser visto no espectro de RmN do etanol. No primeiro momento, vamos considerar que a amostra de etanol analisada está extremamente pura. Vamos prosseguir então para o exposto do espectro tal como já aprendemos. O oxigênio da hidroxila acopla com outros dois hidrogênios do carbono adjacente, o que geraria um tripleto. E esse sinal seria mais distante do TMS, uma vez que o próton está ligado diretamente ao átomo de oxigênio. Agora, o grupo CH2 gera um multipleto de oito picos. Lembre-se que nesse caso não é possível usar a regra do N mais 1 para esses prótons, pois cada interação de acoplamento é independente. Ou seja, temos uma constante de acoplamento para a interação dos hidrogênios do CH2 com o hidrogênio da hidroxila, e outra constante de acoplamento para a interação com os prótons do grupo metilo. Dessa forma, é necessária uma análise gráfica para chegar a um padrão correto. Por isso, teremos que usar o diagrama de árvores de maneira mais avançada para entendermos o porquê desse sinal. Mas, para o nosso entendimento, basta saber que é um dubleto de quartetos. Já o sinal dos hidrogênios metila se desdobra em um tripleto, pois eles acoplam com os dois hidrogênios equivalentes do grupo metileno. Em teoria, o espectro de uma amostra ultrapura de etanol seria dessa forma. Mas, na prática, não é isso que observamos. Na maioria dos álcools, não se observa acoplamento entre o hidrogênio da hidroxila e hidrogênio dos carbonos vizinhos. Por isso, no etanol, ao invés de observarmos um tripleto, teremos um singleto. Dessa forma, como não há acoplamento entre o próton da hidroxila e os prótons do metileno, esses últimos acoplam apenas com os prótons do grupo metilo. E, por isso, usamos a regra do N mais 1 e teremos um quarteto. E o sinal dos prótons do grupo metila permanece inalterado. Mas por que há essa diferença no espectro? Ou seja, por que o próton da hidroxila não acopla com os prótons adjacentes? Esse fato está relacionado à quantidade de trocas que os prótons fazem entre si, ou ainda com o solvente prótico da solução. Sobre condições ambientes, a velocidade de troca desses prótons em moléculas de etanol é maior que a velocidade que o espectrômetro de RMN consegue responder. Isso significa que, como o espectrômetro de RMN não consegue responder rapidamente nessas situações, ele vê o próton como não ligado, com maior frequência do que como ligado ao oxigênio. E a interação entre o próton da hidroxila e qualquer outro próton da molécula não é registrada no espectro. E é por isso que se qualquer gotinha de água ou alguma impureza entrar na amostra de etanol extremamente pura, já é capaz de alterar o seu espectro. Essa rápida troca de prótons pode também explicar os dois diferentes tipos de espectro de etanol que encontramos na literatura. Em alguns casos, o sinal do próton da hidroxila é o mais desblindado, ou seja, encontra-se mais distante ao sinal do TMS. Mas em algumas outras fontes, o sinal da hidroxila está entre os sinais dos grupos metileno e metila. Na maioria dos livros didáticos, encontramos que o próton de álcool deve estar em deslocamento químico entre 1 e 5. E, de fato, em ambos os espectros isso ocorre. Então, acreditamos que seja mesmo uma questão de convenção, que depende de fatores como a resposta do espectrômetro, temperatura ou ainda o solvente utilizado, que pode interferir na blindagem ou desblindagem desses prótons, e, consequentemente, alterar a posição do seu sinal no espectro. Mas o que importa mesmo é que ele não será desdobrado pela interação com os prótons do carbono adjacente, caso a amostra não esteja pura. Se você gosta do nosso canal e quer apoiar nosso projeto, em breve teremos o nosso clube de membros, com 3 níveis, onde você terá acesso a vlogs e dicas de estudo, acesso ao nosso grupo pré-ENEM, vídeos exclusivos de ensino superior e vários outros benefícios. Obrigada por assistir esse vídeo. Então é isso, e até mais!